Salve, galera! Hugo Teixeira por aqui, trazendo mais um vídeo. Se inscrevam no canal, deixem aquele joinha se vocês gostaram do vídeo e ativem o sininho das notificações. Vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de faca-chefe, faca de cozinha, ok? A gente vai abordar alguns conceitos como tamanho, espessura, peso, empunhadura, aplicações na cozinha e a gente vai tentar adentrar um pouquinho em outras culturas de facas, como por exemplo as facas japonesas. Então, esse vídeo, primeiro a gente vai abordar esse modelo e no futuro, no sentido desse mesmo vídeo, logo em seguida a gente vai estar abordando alguns conceitos relacionados a facas de outras culturas, como por exemplo a japonesa, que aí já muda bastante coisa. Então a gente vai estar tentando abordar um pouquinho nesse vídeo também. Bem, galera, a faca-chefe é meio que uma utilitária dentro da cozinha. Ela é quase uma faz-tudo, mas não necessariamente uma faz-tudo. Por exemplo, ela não vai fazer um trabalho de um cutelo, mas dentro da cozinha ela vai fazer trabalhos em carne, ela vai fazer trabalhos em hortaliças, em legumes e por aí vai. Então é uma faca que vai enfrentar quase tudo numa cozinha. A gente pode chamar essa faca de faca principal, ok? Que é aquela faca a qual o cozinheiro vai estar recorrendo muito para poder fazer quase tudo. É uma faca que, digamos assim, vai ser a faca principal dele, ok? A mais famosa das facas-chefe, sem sombra de dúvidas, é uma faca chamada sabatie. É uma faca, salvo engano, de origem francesa, que ela reúne várias características que tornam ela uma faca realmente muito funcional, ok? Embora ela seja a mais famosa, ela não é a única que está no mercado e várias empresas no mundo industrial já desenvolveram as suas próprias facas profissionais. Enfim, já tive várias facas profissionais de empresas, no caso industriais, né? Aqui na minha mão, pude estudá-las muito, tá? Estudei bastante a respeito da sabatia também e quis desenvolver um design próprio, que é esse daqui. Esse daqui é o meu design de faca-chefe e é a faca que eu vou estar fazendo de agora para frente. Inclusive, essa daqui está à disposição para quem quiser adquirí-la, tá? Ela está à venda. Faca-chefe. Vamos falar a respeito de tamanho. Não adianta a gente ter uma faca muito grande, porque ela acaba sendo um pouco menos versátil do que uma faca com tamanho médio para pequeno, ok? Então, muitas vezes a preferência na cozinha é de pequena para média. E dentro desse conceito de pequena para média, a gente pode englobar medidas entre 16,5 cm até 21, 22,5 cm. Tudo que passa disso ou que fica abaixo disso, acaba limitando a faca em diversos aspectos, tá? Porque a peça, embora possa ficar com bem menos peso, quando ela fica abaixo dessa medida mínima, ela vai acabar, digamos assim, não tendo tanto alcance, dependendo do tipo de corte que ela for fazer. Por exemplo, o corte de carne e tudo mais, tá? Quando ela fica muito longa, além desses limites, ela acaba limitando justamente por causa do peso, do manejo e tudo mais, ok? Faca-chefe, ela tem algumas características interessantes. Primeiro, ela precisa ter uma ponta agressiva, ok? Então, vocês podem notar aqui que a gente tem um... quase um sweat point aqui. Ela não necessariamente é um sweat point, ela é um drop. Ela está mais, digamos assim, com a geometria para o lado de drop. Mas é um drop que lembra muito a... salvo engano, a Gyuto, tá? Japonesa. Eu peguei um pouco de inspiração nesse modelo também. Mas ela dá uma caída leve a partir do botão aqui. E quando chega aqui, ó, mais aqui do... do segundo para o terceiro terço da faca, ela dá uma caída mais agressiva, ok? Faca-chefe, ela não necessariamente precisa ser extremamente leve, tá? Essa faca aqui, por exemplo, ela tem uma média de 240 gramas. Aproximadamente isso, tá? E eu já peguei chefes industriais, facas aí que são vendidas a mil, mil e quinhentos reais, que tem nessa mesma média de peso. O elemento principal de uma faca-chefe não é nem tanto a questão de peso. É claro que a gente não pode exagerar muito nesse conceito também. Mas é mais a distribuição de peso na peça. Fazendo com que ela tenha um bom equilíbrio e uma boa versatilidade na hora da utilização na cozinha, ok? Detalhe importante de uma faca, para que ela tenha um bom diferencial de equilíbrio, é que mesmo que ela comece um pouquinho mais espessa aqui, ela precisa seguir um pouco mais esguia até a ponta. Ou seja, ela tem um distal extremamente agressivo. Então ela começa um pouquinho mais grossinha aqui e ela vai até a ponta bem, mas bem agressiva mesmo, ok? E isso faz com que a peça tenha um centro de equilíbrio mais para esse trecho aqui. E quando a pessoa vai fazer essa empunhadura aqui, ela consegue ter um ótimo controle de ponta na peça e ter um ótimo manejo. Característica da faca-chefe também, que é bem importante a gente estar lembrando, é interpretar a forma com que o cozinheiro vai pegar. A maioria dos cozinheiros, eles pegam a faca por aqui. Eles nunca pegam elas assim e ficam cortando assim. Eles pegam a faca aqui e vão cortar dessa maneira aqui. Então se a faca tiver um bom equilíbrio, um bom conforto nessa pegada aqui, a faca vai ser boa, vai se desempenhar bem dentro do ambiente culinário, ok? Essa aqui é a principal pegada. Raramente vocês vão ver um cozinheiro pegando a faca assim, fazendo alguma coisa nesse sentido, a não ser para cortes específicos. Mas na maioria dos cortes, principalmente cortes delicados, que requerem mais precisão, a faca vai ser pega desse jeito aqui. Essa aqui, eu fiz ela com 4.75 milímetros e fui fazendo um distal muito agressivo. Consegui reduzir ela para algo em torno de 4 milímetros de espessura no começo e ela foi com um distal muito, muito agressivo até a ponta, ok? Essa caída em drop aqui, removiu um pouco mais de peso dela, fez com que ela tivesse aí um potencial de perfuração muito grande. E a faca-chefe, quando ela tem um bom design de fio, ou seja, uma boa curva de fio, ela também acaba ficando bem funcional nesse sentido. E é nesse ponto aqui, galera, que vocês precisam ficar bem focados. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma ferramenta aqui para mostrar para vocês um detalhe. Dá até dó de fazer isso que eu vou fazer aqui agora, mas a faca, ela precisa ser quase que um pêndulo perfeito. Isso aqui, ó, não pode, em hipótese alguma, ser uma linha reta, ok? Ela tem que ser uma curva do finalzinho aqui, ó, até a ponta. Porque alguns trabalhos na cozinha vão exigir a guilhotinagem, que é um termo que eu estou chamando assim, mas talvez tenha um outro nome na culinária, tá? Me perdoem a ignorância, eu estou, digamos assim, engatinhando ainda nessas questões de termos, né? Mas ela precisa ser uma curva perfeita para que ela seja versátil. Por exemplo, o cozinheiro, ele vai precisar fazer muito disso aqui, ó, pum. E normalmente ele não vai fazer assim, ele vai fazer assim, empurrando a faca e cortando não na puxada, mas na empurrada, ok? Outro detalhe da faca-chefe também que ela precisa ter, ela precisa ter uma geometria extremamente agressiva. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. Aqui vai ter um brilho aqui, mas ela está ficando bem zeradinha mesmo, tá? Eu medi aqui, tinha 0.2, olha só que absurdo, 0.2 na hora que eu fui fazer a primeira afiação dela, tá? E depois que eu fiz a afiação, zerou totalmente, tanto é que o fio dela é extremamente fininho. É coisa bem fina mesmo, sabe? Quase que imperceptível na faca. Porque dessa forma eu consegui criar um ângulo de afiação bem raso pra ela, ok? Quanto mais raso o ângulo de afiação, claro, vai depender muito da espessura do fio da faca. Mais versátil vai ser o corte dela, mais preciso vai ser o corte dela. Entretanto, já vi pessoas que gostam de zerar o fio das facas-chefe e pessoas que gostam de deixar uma margenzinha de segurança. Vamos pegar uma faca aqui pra poder fazer uma analogia aqui. Bem, aqui é aquela nossa faquinha de faca, né? Faquinha de caça. Essa senhorita aqui, em torno de 0.2 no fio, ok? E essa daqui também em torno de 0.2. Por que 0.2 e depois fazer a afiação? E quando eu falo 0.2, eu tô falando de 0.2 milímetros, tá? Dois décimos de milímetro, não dois milímetros, tá galera? Porque embora essas facas aqui sejam facas que vão precisar cortar muito, em algum momento, dependendo do cliente e dependendo da aplicação, lembra que essa faca aqui é quase que uma faz tudo dentro da cozinha, em algum momento ela pode ser usada pra cortar alguma coisa mais rígida. Peças congeladas a título de exemplo. E se a gente deixar um fio zerado, por mais que seja extremamente gostoso a gente pegar uma faca e zerar o fio, entregar uma faca assim absurdamente cortante pro cliente, há um risco de uma faca, principalmente com têmpora mais dura, tá? Porque uma faca dessas aqui, a gente não vai falar de têmpora, tratamento térmico a respeito desse tipo aqui. Uma faca de cozinha com têmpora mais dura e com uma geometria zerada, dependendo do tipo de corte que for fazer, ela pode lascar o fio, tá? Perfeitamente normal, o aço mais duro, ele tende a se partir. O aço mais mole, ele tende a flexionar, ok? E a gente não quer que isso aconteça na mão do cliente, porque, como eu havia dito pra vocês, a grande maioria das facas chefes, elas vão ser usadas como uma faz tudo, tá? Uma faca principal a qual o cozinheiro vai estar recorrendo pra diversas atividades, tá? Raramente você vai ver um cozinheiro, exceto em nichos muito específicos, tá? E isso aí não é desleixo de um cozinheiro ou de outro, de forma alguma, tá? Mas existem cozinheiros que preferem trabalhar com diversas peças e existem cozinheiros que preferem trabalhar com peças mais, digamos assim, principais e variar menos na utilização de peças. Mas existem cozinheiros que vão precisar exigir um pouquinho mais da sua faca-chefe. E, consequentemente, esses cozinheiros, eles vão estar, digamos assim, cortando alguma coisa mais rígida e a faca principal deles precisa se manter íntegra. Então a gente não vai fazer um fio grosseiro, se é que vocês me entendem. A gente vai fazer um fio realmente fino, porque 0.2 milímetro, 2 décimos de milímetro, ou 0.3, alguma coisa do tipo, nunca mais do que isso, É um fio muito fino, mas com uma pequena margem de segurança para que a gente possa, dessa forma, entregar um produto que o cliente vai poder exigir um pouquinho mais dele, ok? Então a gente faz essa margenzinha de segurança para quando a gente vai fazer uma faca principal. Quando a gente vai fazer uma faca específica, por exemplo, vamos falar de uma faca chamada nakiri, que é uma faca japonesa mais destinada a hortaliças, ok? A gente vai precisar de uma faca com fio mais zerado, mas a gente sabe que aquela faca vai cortar exatamente hortaliças. Ela não vai ter obstáculos duros para ser cortada. Até se a hortaliça estiver congelada, ela vai dar conta de cortar, ok? Mas para uma faca principal, que muitas vezes a gente talvez vai precisar exigir um pouquinho mais dela, em algum corte congelado ou coisa do tipo, é interessante que a gente deixe uma margenzinha de segurança, ok? E se o seu desbaste for realmente muito bem feito, muito agressivo, ao ponto de seguir uma linha bem retinha, desde o dorso até aqui embaixo, quando chegar a 0.2, algo nesse sentido, e a têmpera da faca for realmente muito bem feita, você vai conseguir, mesmo com muito tempo de uso, muito tempo de reafiação, fazer uma afiação extremamente profissional e extremamente versátil numa faca dessas, mesmo que você deixe aqui 0.2, para que no futuro você consiga recuperar fio e coisas do tipo, ok? Não precisa ir abaixo disso, tá? Mas vai ter momentos que a gente vai conversar com clientes que vão pedir facas zeradas de fio, ok? E você precisa estar preparado para fazer isso. Facas zeradas de fio, quando você está próximo de concluir o acabamento dela, com lixa manual mesmo, ela está quase afiada, digamos assim. Aí você vai concluir a afiação, muitas vezes, em pedras mais finas, quem sabe uma 1.200, até uma pedra bem mais fina, porque ela já vai estar com uma geometria extremamente zerada, porém, extremamente frágil, e é uma faca específica para determinadas atividades, ok? Aço para faca de cozinhar. Você pode usar o bom e velho 5160, sem problema, ok? Só que você vai ter que ficar bastante atento com a questão de revenimento. Certa vez eu fiz uma live onde eu abordei essa questão de revenimento, tratamento térmico e interpretação de tratamento térmico, para que a gente conseguisse, através de uma interpretação, e não de uma regra pré-estabelecida, fazer o tratamento térmico correto para cada tipo de aço e cada tipo de faca específica que aquele aço vai ser utilizado para estar confeccionando aquela faca, ok? Para casos de facas de cozinha, são facas que estão longe de atividades, onde vai ser exigido muita pressão, impacto e tudo mais, a gente pode estar fazendo um revenimento um pouquinho menos macio do que a gente faria, por exemplo, para uma faca de campo ou coisas do tipo. Eu gosto, particularmente, de usar o 1070 para facas de cozinha e faço um revenimento de, no máximo, 1 hora a 200 graus, ok? Quando eu vou fazer uma peça para campo, eu já oscilo entre 210 graus, 215 graus a 1 hora, no caso, o 1070, ok? Quando eu quero fazer uma faca um pouco mais resistente no sentido de retenção de fio, aí eu já faço um revenimento que é algo em torno de 1 hora a 190 graus, ok? Faca que não vai receber impacto. É muito importante vocês entenderem esse ponto para que vocês, na hora que forem fazer o revenimento, confeccionar uma peça, vocês não acabem fazendo o tratamento térmico errado, ok? E a gente precisa interpretar o tratamento térmico até mesmo se a gente for fazer uma faca de 1095, de 1080, de 5160, que pode, sim, gerar uma excelente faca de cozinha. Existe, inclusive, uma controvérsia muito grande na questão do 5160, porque tem gente que gosta de fazer... Tomando uma aguinha para conversar com vocês, porque senão não dá. Tem gente que gosta de fazer um único ciclo para qualquer tipo de faca, usando 5160. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro fazer, por exemplo, um ciclo a 200 graus quando eu for fazer uma faca de cozinha. E, normalmente, faço dois ciclos a 200 graus ou dois ciclos a 195 graus para fazer facas de campo, que eu sei que é uma faca que vai precisar de um pouco mais de tenacidade. e, dependendo do ambiente, eu vou precisar afiar ela em campo com coisas que a natureza me oferece. Já uma faca-chefe, mesmo de 5160, para que a gente tenha mais dureza, mais retenção de fio, a gente pode fazer um revenimento um pouquinho mais duro nela. E isso dependendo do tipo de faca. A gente não vai poder fazer, por exemplo, um revenimento muito duro para um cutelo. A gente tem que ter o domínio e a interpretação do tratamento térmico para que a gente faça a correta aplicação em cada tipo de faca. Existem vários aços que a gente pode estar utilizando para fazer facas de cozinha. Eu, particularmente, começo a partir do 1070. Gosto do 1070, gosto do 1080. O 1095 é um aço de altíssima dureza, então fica sensacional para facas de cozinha. Um aço muito bacana que eu experimentei recentemente e ele tem características de extrema tenacidade e de flexibilidade, que é o 15N20, o mesmo aço que a gente utiliza para fazer o damasco. É um aço também sensacional para facas de cozinha e é até mais interessante, porque não significa que você precise utilizar um aço de 4.75 milímetros e reduzir ele para 4, mesmo que você consiga um bom equilíbrio de peso. Se você quiser, você pode fazer uma faca ainda mais leve. Essa daqui eu comecei com 4.75, deixei o centro de peso dela muito bem distribuído no conjunto da construção da faca, mas se você quiser, você pode estar fazendo faca mais fina, mais leve, vai ficar ainda mais confortável para o seu cliente. Se você quiser, por exemplo, fazer uma faca com 3.5 milímetros, a partir disso, existe aço 10.70 ou 10.75, 15N20 com 3 milímetros, 3.5 milímetros, 51.60. Já não encontrei, mas encontrei o meia 1.60, que é um parente próximo aí do 51.60, e que vão dar um bom resultado também. Mas, resumindo a coisa, mesmo que você faça facas, digamos assim, mais finas, mais pesadinhas, desde que você execute um bom projeto, a faca vai ficar equilibrada, ok? Não é uma regra a faca ficar extremamente leve, ou a faca não ficar tão pesada, enfim. A faca é lógico que ela não pode exceder um peso que vá além do conforto. E a melhor forma de você testar isso é, primeiro, entender o projeto da faca de cozinha, aplicar esses conceitos no projeto da faca de cozinha, e, com a sua experiência, ir fazendo testes na faca, talvez até fazer uma para você, ver como que ela se comporta, ok? E aí você consegue fazer um bom trabalho de faca de cozinha para um cliente que vai estar utilizando ela buscando o conforto, ok? Falando na questão do conforto, e agora a gente vai entrar num tema bem complexo, porque muita gente não consegue desenvolver logo no começo um bom cabo para uma faca de cozinha. No começo da cutelaria, principalmente, a gente está bem focado em fazer cabos, assim, mais bonitos, e a gente não tem muito senso das proporções, tá? Mas o cabo de uma faca de cozinha, ele não precisa ser um cabo extremamente grosso. Vamos colocar ele aqui na frente da minha mão para vocês verem. Olha só. A minha mão abraça, nem preciso fechá-la toda, mas quando eu fecho ela toda, abraça com extrema facilidade, extremo conforto. E eu consigo girar a faca de todas as formas aqui para poder fazer diversas empunhadoras, ok? Uma característica muito importante, e já entra na parte do conforto de uma faca de cozinha, é que quando você for fazer trabalhos em tábuas, os seus dedos não podem entrar em contato com a tábua. Então, você tem que desenvolver um padrão de cabo, e isso aí não precisa necessariamente ser um cabo desse jeito, pode ser até um cabo oitavado, dependendo do projeto que você for fazer, mas é importante que na utilização, principalmente em tábua, quando esse pontozinho aqui tocar na tábua, os seus dedos não batam na tábua, tá bom? Isso a gente não pode dizer que é necessariamente uma regra, mas é uma boa referência para você estar fazendo uma faca que vai ser confortável e vai permitir mais liberdade para o usuário, ok? Outro detalhe, todo o trecho de uma faca de cozinha precisa ser extremamente abaulado, tá? Essa daqui, por exemplo, ela é abaulada aqui, a ponta do botão eu quebrei as quinas, o dorso da faca é todo abaulado, o cabo da faca é todo abaulado, não tem linhas vivas aqui, exceto aqui no pomo, mas é finalização do cabo também, não tem tanto problema. Eu particularmente já fiz museum finish nesse tipo de faca, mas eu preferi fazer nesse contexto aqui facas que vêm retas, tá? Para não gerar nenhum tipo de degrau aqui, escolha a minha, não estou dizendo que museum finish nesse padrão de faca seja errado. Preferi fazer reto e tudo muito bem arredondado para gerar o máximo de conforto possível, tá? Existem facas de cozinha que quando você for fazer, por exemplo, a transição da lâmina para o botão, ela vai descer reto a partir do botão e vai vir direto, ok? Tá errado? Não! Mas eu tenho notado uma preferência muito grande, principalmente por parte de cozinheiros, com facas que tem algum espaço para o dedo aqui, ok? E mesmo aqui, nesse tipo de empunhadura. Então, eu desenvolvi esse modelo justamente para ser um padrão de faca que eu tenha um pouco mais de espaço para o dedo aqui. Conforto em todos os aspectos. Onde você toca a faca, você não sente quina viva. É claro, exceto no fio, que aqui tem que ser uma quina bem viva, digamos assim, né? Outro ponto da questão da faca é que tem alguns coteleiros que vão fazer empunhaduras onde os dedos deles vão tocar esse trechozinho aqui, ó. Esse cantinho aqui. E é aí que você precisa perguntar para o seu cliente, isso caso você for fazer uma faca sobre encomenda, se ele quer que você arredonde esse trechinho aqui ou que você retire o fio, pelo menos um milímetro de fio aqui para que ele não venha talhar o dedo em algum tipo de utilização desse padrão de faca, ok? É um trecho bem importante. Acabamento de uma faca chefe. Particularmente, prefiro o acetinado porque aqui, ó, a gente tem uma possibilidade do próprio cliente com uma buchinha travar a buchinha aqui, ó, e puxar em sentido à ponta, fazendo várias vezes essa puxada. Ele vai remover oxidação, ele vai remover bastante coisa relacionada a uma sujeirinha, alguma coisa, uma manchazinha que possa dar na faca. Você resolve esse problema de outras duas formas também, que é o inox ou fosfatização, que aí pode passar só aquele lado macio da buchinha, mas o acabamento acetinado, ele permite que o seu cliente faça uma limpeza, mesmo numa faca de carbono, uma limpeza mais tranquila. Você começa aqui e puxa em direção à ponta e faz várias vezes esse movimento, travando ela para a buchinha, limpando, limpando, até ela ficar bem bonita mesmo e isso, de certa forma, é um acetinado que o próprio cliente vai fazer na faca. Vamos dar uma pincelada na questão de facas orientais, mas a gente vai precisar trazer cada um desses modelos de faca aqui no futuro para vocês poderem entender o conceito por trás de cada um deles e eu tenho algumas em desenvolvimento. Eu tenho uma pet, que é uma faca chamada faca mesquinha, que mesquinho, nesse sentido, quer dizer pequeno, uma faca pequena, modelo japonês. Eu tenho uma nakiri em andamento, que é uma faca para hortaliças e eu tenho uma santoku, que também é uma faca estilo chefe, porém, modelo japonês em andamento. Em breve elas vão estar... Em breve é sim, né? Dentro de algum tempo elas vão estar concluídas, porque são facas que eu não tenho encomendas para elas, mas elas vão estar concluídas e eu vou estar trazendo elas aqui para vocês poderem entender o conceito por trás delas. Quando a gente muda de cultura, a gente vai para um campo um pouco mais longe do nosso, que é o caso dos japoneses, a gente já começa a ver um costume totalmente diferente no sentido de construção de faca. As facas japonesas, por exemplo, elas têm muitas variações e cada uma dessas variações serve para algo específico dentro da culinária japonesa. A título de exemplo, vamos falar de uma faca aqui, se eu não estiver enganado, é a faca Deba ou Deba, não sei como é a pronúncia correta, mas é assim que se escreve, Deba. É uma faca que é bem parecida com essa daqui, mas o design mais lembra a Santoku, que ela é grossa, e pesada. 6, 7 milímetros de dorso, ela tem o desbaste de um único lado e zera, tá? Do outro lado, o outro lado é reto e é uma faca feita para cortar espinha de peixe, osso, dependendo do tipo de osso que for necessário cortar, claro, dependendo do tipo vai ter também outra peça para aquela finalidade, mas são facas desenvolvidas especificamente para cada função. Então você vai achar Santoku, Nakiri, Pet, você vai achar Yanagiba, você vai achar perdão, você vai achar Deba, você vai achar tem uma outra também, é Gyuto, enfim, são facas diversas para diversas atividades. E quando você começa a entrar nesse nicho das facas japonesas, aí, meu amigo, a coisa começa a ficar séria, porque você tem que dominar especificamente cada conceito por trás de uma faca japonesa. Ou seja, você vai estar com diversos modelos para você entender, produzir, e aquele modelo tem que exercer muito bem aquela função específica para a qual ele foi desenvolvido. e isso é complexo, requer estudo. Por exemplo, faca-chefe, eu desenvolvi essa daqui e ainda preciso refinar ela mais, mas ela já chegou no modelo padrão que eu gostaria. A faca tem bom equilíbrio, tem bom desempenho, bom design, enfim, ela é toda de boa, digamos assim, e as facas japonesas elas são específicas, ok? Elas são muito específicas. Tem também a faz-tudo, a principal no campo das facas japonesas, mas por aí a gente já começa a entender que no conceito das facas orientais é muito mais amplo a conversa, é muito mais ampla a coisa e a gente precisa de certa forma estar se aprofundando um pouco mais e eu já me aprofundei bastante em alguns modelos de facas japonesas e conforme eu for construindo esses modelos de facas japonesas eu vou estar trazendo aqui para vocês no canal para que vocês possam entender a especificidade daquele modelo em questão. vocês devem estar se perguntando aí mas e aí Hugo? Essa aí é uma faca principal, ok? E uma faca pequena para a culinária? Bem, essa daqui é uma faca que vai cortar hortaliça, vai cortar leguminosas, vai cortar carne, vai fazer praticamente tudo. Mas dentro da culinária ocidental existem também algumas variações de facas, por exemplo, facas de desossa, facas de uso para legumes, facas de pão e por aí vai, mas são processos e projetos que a gente vai ter que abordar no futuro porque a gente vai ter que trazer cada um desses projetos aqui para vocês verem como que é especificamente cada um deles, tá? Então, hoje a gente se limitou a falar de uma faca-chefe principal e no futuro a gente vai estar falando de diversidade no sentido de facas artesanais de linha ocidental e de linha oriental, tá? Podem esperar aí muitos vídeos no decorrer dos meses aí. Vai demorar um pouquinho porque são facas que as quais eu não tenho encomenda. Se surgisse encomenda facilitaria bastante porque aí eu ia trabalhar em cima dela e quando estivesse pronto eu poderia vir aqui para falar. Mas são facas que a gente vai ter diversos padrões de construção e a gente vai precisar construir cada uma delas para eu poder explicar para vocês o que é que está por trás daquele conceito. Beleza? Mas o vídeo de hoje é esse. Última dica. Vai fazer faca-chefe? Tenta usar ou resina ou madeira estabilizada. Pode usar natural? Pode. Dá a opção para uma madeira mais densa, mais fechada. Ok? Porque é interessante que para a culinária você utilize facas que tenham o máximo de resistência à umidade possível. Um outro ponto importante das facas de uso profissional que são aquelas facas que vão entrar em restaurantes aqui no Brasil açougues enfim locais onde vai ter uma certa fiscalização é que elas vão por regra de fiscalizações sanitárias necessitar que sejam feitas em inox e material do cabo não poroso ou seja resina ou uma estabilizada ou alguma coisa que não permita a infiltração de líquidos e fluidos ok? Uma faca dessas aqui você vai conseguir fazer ela em carbono quando for para um cliente que vai usar ela na sua própria residência não tem problema ok? Só que para uso profissional em cozinhas de restaurantes e tudo mais açougues e tudo mais existe uma regra que a peça precisa ser feita em aço inox e o cabo precisa ser feito em material não poroso muito importante isso não se esqueçam desse ponto para que vocês talvez não acabem vendendo para o seu cliente uma peça que venha dar problemas para eles talvez por desconhecimento do cliente e do coteleiro então é bem importante esse conceito e é interessante que no futuro vocês façam investimento em forno de temperatura controlada e é o que eu pretendo fazer no futuro não agora que eu estou com outros projetos em andamento mas em breve eu vou estar fazendo esse investimento para vocês poderem fazer tratamento de aço inox ok? Quando vocês fizerem tratamento de aço inox em forno de temperatura controlada além de vocês aumentarem o leque do mercado de vocês vocês vão estar de certa forma podendo abraçar um nicho maior vocês vão poder vender para açougue vocês vão poder vender para cozinha de restaurante vocês vão poder ampliar bastante o leque de possibilidades para a sua cotelaria beleza? Por enquanto é isso quem tiver interessado em adquirir essa senhorita aqui essa belezura aqui contato do para encomendas está aqui na descrição contato de whatsapp ok? e é isso galera grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí